Já tamo aqui no RP, porque vai começar a melhora do dia, meus manos! Quem tava com saudade antes de estar nessa bodega aí? Daí, tava com saudade, eu tava com saudade mesmo. Tem 22 anos de idade e a melhora do dia! E aí, o que que aconteceu? Ontem, eu entrei, eu não tava em live, certo? Ontem eu tava em off, e aí, o pior me aconteceu. Eu tava fazendo uma corrida, quando de repente eu vejo o helicóptero da Federal. Eu falei assim, ah, velho, não é possível que esses caras vão me pegar agora. Mano, se meu chat descobrir que a Federal tá atrás de mim, eu em off, não, não dá. Não dá, não, não, não. E aí, eu fugi dos Federais, tal. Aí, eu falei, cara, eu vou lá pra garagem, que eu vou finalizar, eu vou parar de jogar. Porque, mano, eu vou guardar isso pra amanhã. Só que, mano, quando eu cheguei na garagem, os Federais já estavam lá, mano. Aí, eu falei, ah, não, não dá. E aí, cara, os Federais falaram que aquela M4 que eu roubei... Lembra que eu coloquei um trailerzinho falando que eu roubava cargas no porto? E aí, sem querer, eu roubei uma carga que tava M4, né? Só que aí, mano, bateu a história que a investigativa tava investigando a Elementes e os Laranjas. Sim, a Elementes e os Laranjas. Porque eles fazem uma missão que é roubar o porto. Quem já acompanhou minhas lives na Animo sabe que tem essa missão que a gente rouba o porto e tem que parar um caminhão, tal. E você tem que roubar a carga e entregar ela pro Sami, que trabalha com bolts. Certo? Quem tá aí na AnimoTV aí sabe dessa missão, já viu eu fazendo essa missão com os caras da Elementes. Não com esse personagem, com o outro, que é o Flavinho. Enfim, chat, vamos lá. A parte ruim, por que eu não tive escolha? Primeiro, porque me pegaram de calça justa, né? E aí, os Federais fizeram eu escolher. Tá? Os Federais me fizeram eu escolher, chat. É isso mesmo. A gente vai ter que trair uma pessoa. Ou a gente vai trair o RC, ou a gente vai trair o Gab. Ah, Piu, por quê? Galera, essas duas facções, elas tão tirando... Elas tão roubando o porto e conseguindo pegar M4. Ou seja, uma história minha que eu inventei, casou com o RP da investigativa. É, a gente tá ferrado, meus nobres. Ferrado. Então, eu falei com os policiais, os Federais, eles combinaram uma coisa pra mim, rapaziada. Eles falaram assim, ou você trabalha como um policial disfarçado, ou é prisão perpétua. E aí, tá aí o título da live. Desculpa, mas eu não tive escolha. O que vocês iam escolher? Ou agora a gente vai ter que se aproximar do RC e do Gab. Nós vamos ter que aproximar dos dois. Pra descobrir qual é a fac que tá pegando munição de M4. E qual é a fac que tá roubando M4. Cara, a gente vai ter que chamar o médico. O RC tá me ligando. Ei, man. Seu amigo tá morto ali, viu? Aonde ele tá? Em cima aí, ó. Meu Deus. Na rua de cima ali. Manda lock pra mim, mano. Sobe aqui no pier, pô. Tô aqui no pier. Tá aqui em cima. Ele tá aí em cima do pier? Aqui no pier. Vem aqui no pier que você vai ver. Solta aí, solta aí. Já que tu é um cara que você é bono... Não, ontem eu morri. Não, ontem deu ruim isso aqui. Deixa pra lá. Só você vir, Ender. Tudo bem, meu amigo. Cadê ele, mano? Ali, ó. Tá na frente, caída. Lá na frente? É, tá aí. É o cara da namorada dele. Nem fudendo, mano. Sei lá, mano. Todo dia ele tá com uma mulher diferente. Não é bom você falar isso do lado dela, não. É, com certeza. Aí, o que aconteceu com ele, mano? Ele pulou do carro em movimento. Ele achou que ele era um gatinho e achou que tinha sete vidas e pulou de lado. Aí, carinho. O papo é reto. O que você fez com o meu amigo, mano? Cara, eu não fiz nada. É. É. E o que você fez com o meu amigo? A única informação que a gente tem, mano, é que ele tava num Tesla branco e tu tava com o meu Tesla branco. Cadê? O que você fez com a porra do meu amigo, mano? Tá. A única coisa que eu tenho... Cala a boca, porra. Fala. O que você fez com o meu amigo? Eu vou matar essa coruja. Toma. Vou matar essa coruja. Porra. Não, não. Fala logo, mano. É. Tu pegou o meu amigo. Eu tô com a ribanceira, irmão. É. Ele pulou da ribanceira. Não, não. Pera. Ele tentou me matar me jogando da ribanceira. É. Você já tá de dois papos. É. 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 Você tá com dois papos aqui, mano? Dois papos. Tá com dois papos agora? Virou dois papos aí. Não sei se quiser que eu fale, tranquilo. O que é isso aí, cara? Então fala logo, mano. Fala. Então, ele tentou me matar me jogando da ribanceira. Só que ele pulou ali em cima. Eu não entendi por que ele pulou. Era só se ele tem me jogado de lá. Uhum. O negócio é o seguinte, meu mano. Aqui é poucas. Você conhece a capital da Rússia? Berlim? Moscou, tio. É. Você vai... Ó. Eu vou te torturar, mano. Mas não agora que eu tô chamando a polícia. Quando a polícia estiver aqui, eu te torturo. Tu é X9? É. Não. Quem é X9? Eu ou ele? Eu vou ser. Ah, eu... Você vai chamar a polícia, CJ? Não. Não. Falei isso, não. Você falou. Não. Falei? Sim, Jay. O quê? Você falou. Não foi ele que eu falo. Não. Foi um gatinho. Não, não foi eu da hora. Ah, você vai chamar a polícia? Foi isso que você falou? Você falou que vai chamar a polícia? Ah, não. Não acredito nisso, não. Pode matar, pode matar, pode matar. Mano, eu vou puxar as câmeras de segurança. Se foi você que matou o meu amigo, você tá fudido. Fica com ele aí, mano. Vigia esse merda aí que eu vou puxar as câmeras de segurança. Já, vou deixar. Já volto. Vou. Ó, já tomo famoso já. Duro, igual uma pedra. Cracudo. Escuta, acabei de ver ali nas câmeras de segurança. Ele pulou do carro. Que porra. O que você falou pra ele pular do carro, mano? Eu não falei nada. Ele falou... Hã? Ó, você tá sequestrado. Hum. Ó, fica calado. Ah, então me deixa pelo menos na garagem. Tá. Chegou, mãe. Ó, você só vai falar um negócio aqui. O negócio é o seguinte. Tá me ouvindo, meu mano? Ó. Tá me ouvindo, ó. A gente vai atrás de você assim que essa porra acabar. Tá entendendo? E eu vou querer saber de você. Eu tenho o meu número, irmão. Tenho. E você tá fudido que eu vou te pegar, mano. Tira, mano. Não, ele tem meu número. É, tá fudido. Ele tá com meu nome? Ele sabe onde me contar? É isso. Você tá fudido, meu parceiro. Mas eu não sei. E eu também vou te procurar. É. Calango é meu pai, mano. Calma, eu vou te tirar uma foto. Piu, eu compartilhei sua live. Obrigado, meu príncipe. Kuno. Morreu. 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 Maravilha. Viu, Kuno? Morre não, ô. Ai, foi de novo. Maravilha. Quer bater nesse aqui atrás de mim também? Não, eu também. Você levou o quê? Dela aqui, ó. Não. Não, mano, eu nunca faria isso. Não, mano. Eu nunca faria isso. Foi ele que me deu um soco. Foi tu que me deu um soco, sim. Não, mano. Foi eu não, mano. Claro que foi. Eu nunca bateria em você sem a sua consciência. Você vai ter coragem de falar que não foi você que deu um soco nele. Aí, ô, Alerquina. Você fica pianinha aí que o pau vai quebrar aqui, hein, mano. Só hoje eu já matei uns 15, mano. Eu matei 30. Ah, então você tá no lucro. Então já pode ir pro Guinness já, ué. Quem que é Guinness? É um cara que eu conheci ali no boteco. É lá que eu vou quando eu mato 15. Aí, mano, desculpa aí. Valeu. Não, relaxa. Mas o que aconteceu? Eu vim quando eu desvoelho de novo. Você tá no suco. Eu tô bem, zão de vida? Nossa, se eu tava. Tava. Ai, meu Deus, cara. Ai. Tá bom, né, Cono? Meu Deus, cara. Aí, mano. O Tesla. Tá aí? Nossa, glória, mano. Tá aqui, tá aqui. Pega lá, mano. Não, ele vai morrer de... Não, ele vai morrer de... Não é possível, não, cara. Isso é meme, mano. Ele vai morrer de novo, cara. A mãozinha... A mãozinha... A mãozinha... A mãozinha dele, mano. Que mãozinha é essa, gente? Você gostou, né? Olha como é que ele morreu. Você que levantou, ó. Morreu. Cara, tá todo mundo... Nossa, começou isso aqui bem. Todo mundo de saúde. Olha agora, mano. Puta que pariu, mano. Meu Deus. Deixa eu ver se o Tesla ainda tá andando. Mano, não dá, cara. Melhor parte da live. Depois que eu finalizar a live, nos comentários só vai ter isso. Melhor parte, melhor parte. Ué. Boa. Você não tá andando com o carro sem pneu, não, né, CJ? Não, mano. É do futuro o carro. É. É do futuro, é. Ele levita. Doutor, muito obrigado. Tu salvou minha vida, cara. Umas três vezes? Tá, eu vou aí. Vamos embora. É. Aí, CJ, a gente se encontra lá, valeu? Tudo bem, mano. Ó, eu te pego lá no hospital. Vou só resolver essa fita com RC, certo? Ó, moça, o que você tá pensando? Vai com ele. Não, eu tô com preguiça de andar até ali na frente. Não, vai com ele. Vai com ele, moça. Vai por mim. Eu não gosto de mulher, não, mano. Isso ficou estranho. Mas eu gosto de homem, entendeu? Não, tudo bem, relaxa. Tudo bem. Cala a sua boca, coruja desgraçada. Vem cá, vem cá. Oi, mãe. Oi. O que foi, irmão? Obrigado, mano. Me dá as balas. Obrigado. Pode deixar, mano. Só foi no hospital, já é? Tá bom, quando eu voltar eu te dou pra você, mano. Tô falando da... O CJ, tu vai buscar ele? Eu vou buscar ele, sem problema. É lá no hospital do sul, viu? Tá. Quando eu terminar, me manda uma mensagem que eu te pego lá, certo? Eu vou ir resolver na treta com RC. Valeu. Ei, man. Ei, man. Tudo bem? Eu peguei o teu sotaque, mano. Eu sou um maniac com a arma. É, isso mesmo. Porra nenhuma. Escuta, mano. É... É IC. O que acontece, mano? Cara, então. Eu tô... É... No corre do dinheiro, né, mano? E... Você sabia o que tem lá rolando lá no porto? Hum. Lá no porto, mano. Sabe da maior, né? Tô pegando as coisas lá no porto, né, mano? Fui juntando uma grana. Por que você tem lá no porto, mano? Hã? Ah... O que você tem lá no porto? Estrada de caminhão? É, você sabe, né, mano? Não, porque lá tem o trabalho de caminhão das cargas, tá ligado, mano? É. Qualquer fita. Então, mano, eu vou lá no aeroporto de vez em quando, lá no porto. Aí tô buscando umas granas lá, fazendo uns trabalhos, né, mano? Aí eu tô já ganhando dinheiro pra você, viu, RC? Sem problema, meu mano. Entendi. E você, mano? Por acaso, vocês fazem alguma coisa lá no porto? Tu pega alguma coisa lá também, mano? Só peixe. Entendi. Ah, dó, o que você fala, mano? Só peixe. Ah, entendi, mano. Tô ligado nessas gírias de hoje, mano. Sim, gírias adolescentes, mano. Ah, 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 ah. É isso, é isso. Não, o porto é bem movimentado, mano. Chega tudo por lá. Hum, entendi, mano. Mas aí, irmão, qual que é a parada aí? Queria te fazer uma proposta de trabalho aí, tá ligado? Pode lançar a brava aí, mano. O que você tem em mente? Só que, mano, não sei se você ia me trazer problema com isso, tá ligado? O que, mano? O que você tá precisando? O que você mais faz de melhor na cidade, hein? O que você faz de melhor, Sidney? O que eu faço de melhor? Mano, eu roubo carro, mano. Eu sou ladrão de carro, mano. Mas assim, tu acha que tu consegue trazer carros que eu estou precisando de uma forma que não vai ligar você a mim? Uh, pode falar que carro você tá precisando. Por acaso, você tá esperando alguma coisa no porto? Que porra é? Ah, cara, os meus trabalhos com o porto, geralmente, é minha equipe que pega. Uma equipe pega? Ah, entendi. Tranquilo, não precisa disso, não. Negócio mais fechado. Enfim, mano, o que a gente tava conversando sobre os carros. Negócio mais fechado? Tá dentro? Tô, mano. Pode falar. Tonhão, passa aí a lista, hein, pra ele. O CJ, fica pra você de presente essa trouxa aí, tá? Aqui esse daí, ó. Eu não ia devolver mesmo? Já fica de presente, melhor que você roubado. Abre-se de carro, olha esse daí. Tá, deixa eu pegar aqui. Sultã, quatro portas. Comet 3, Jet 1, Dukes, Bife. Eu gostei, gostei. GF1. Comet 3, Caramujo, Elias. Não, ó, eu vou te falar aqui, ó. É um Sultã, quatro portas. Sultã, quatro portas. Comet 3. Comet 3. Jaster 1. Jaster 1. Dukes. Dukes. Bifta. Bifta. Sent 3. Caramujo. Camacho. E o Elias. E o Elias, é isso. Eu sabe quem você vai saber disso? Hã? E provavelmente você não sabe bolhufas que porra é essa. Com certeza não, mano. Vai na concessionária, tá ligado? Uhum. Pesquisa qual que é os carros, deixa no pente e procura. Vendo o celular, as fotos também. Vendo o celular. Pode deixar. Daqui a pouco eu te trago já. Ó, você tá num grupo no... Não, é um só, tá? Precisa ser todos, não. Certo. Ah, você vai trazer todos. Eu achei que ele ia trazer, gente. Não, eu consigo te trazer de pouquinho em pouquinho, entendeu? Tem alguém que trabalha contigo ou é só você? Mano, eu tenho um cara que ele é tipo um agente russo especializado. Não, eu tenho um amigo meu que é tipo um agente russo especializado em roubo de carro. Cara super bem treinado e preparado pro que você precisar, mano. Não é tua avó, não. Não, é o cono. Ah, é tua avó. Ah, não era tua avó? Não era tua avó? Não sei se ele é tudo isso, não, viu? É, mas tudo bem. Tudo certo. Mas é porque a gente é secreto, né? Se a gente fosse especial, a gente não ficava falando. Se bem que especial, acho que tu é mesmo, hein? Ah, minha mãe sempre disse isso pra mim, mano. Eu me sinto muito feliz, cara. Então, muito obrigado, mano. É isso. Ó, você tá num grupo no WhatsApp, você viu? Eu vi o grupo no WhatsApp. É criptografado, é um grupo anônimo. Certo, um grupo anônimo. Você viu que tem uma localização ali? Vi, vi sim. Então, exatamente. Ah, tá bom. Lá é uma localização onde tem um estacionamento, entendeu? Coberto. Você vai roubar o veículo, você vai pintar ele pra pessoa, né? Que é a proprietária não encontrar o veículo e me trazer. Sim, senhor, mano. Pode te deixar. Como diz os brasileiros, quando você casar, a mulher é nossa. Obrigado. Vocês conseguiram observar o que o RC falou? Que ele tem uma encomenda no posto que ele pede só pra um grupo especial, mano. Vocês pegou essa informação, né? 0609. Conhece esse número? Alô? Alô. Tá fazendo o que esse dia aí? Ah, Gabi da Lambo. É. Eu falo uma coisa, tá rolando... Vai começar a rolar um bagulho agora na Benny. Fechou uma Benny. Se quiser vir... Na Benny? Benny, Zé. Tá, mano. Eu precisava trocar uma ideia contigo, mano. Vem aqui que você vai conversar comigo. Fechou, mano. Daqui a pouco eu tamo aí. É nóis, é nóis. Aí, Cono. Parece que tá rolando alguma coisa lá na Benny, mano. Vou te passar a lista do RC. Vem cá. Deixa eu ligar pro Gabi da Lambo. Alô? Ei, Gabi da Lambo, mano. É você que tá com rabo de raposa? Sou eu mesmo, mano. Sim. E aí, Gabi da Lambo? Pra fazer a boa. Fala, qual é que é? Tudo bem, meu mano. Qual é que rabo é isso aí, velho? É que eu comi uma raposa. Agora eu tô tentando cagar ela. Aí você ficou com o rabo dela? É. Então, o que você tá arrumando da vida, mano? Mó saudade de você, amigão. Mãozinho, tamo fazendo uma festa aí no Foda-se, tá ligado? Ah, é? Pode ser que dê merda. O que você quer? Me dá um beijo? Não, um abraço, mano. Tanto tempo que eu não te vejo, mano. Mentira. A última vez que você me viu, você me deixou uma cara comigo e tentou fazer merda, tá ligado? Ah, com certeza, né, mano? Mas quem nunca fez isso com um amigo, né? Então, mano, é... Cara, como vai a vida? A vida perigosa do crime, né? É, mano? Tem muita gente ali, meu irmãozinho. Fala baixo. O que você tem essa? É, nada, mano. Tô só perguntando, né, mano? Aí, você ficou sabendo da maior que tá na boca de todo mundo, mano? Meu pau? Tô ligado, mano. Tô ligado, tô ligado. Meu pau tá... Cara... Tá na boca de geral mesmo, viu, mano? Vou te falar que eu não sei se já tô começando a ficar preocupado, tá ligado? Não, mano. Então, deixa eu te perguntar. Tu ficou sabendo do roubo, mano? Roubo? Ah, parece que vai ter um roubo aí no porto, tá ligado? Roubo? É, é uma parada. Você tá sabendo de nada, não? Não. Ah, nada. Então, tudo bem. O que aconteceu, gente? Ainda não. Ninguém me falou nada sobre isso. Ah, sim. Com certeza, mano. Ih, eu acho que o gado... O que é isso aí que você tá falando? Hã? Que porra de roubo é isso aí? Nada, mano. É só porque os boatos correm aí, né, na cidade, né, mano? E do nada aparecem uns caras atrás da gente. Aparece. Quem é tu, doidão? Quem é que tá aqui? Mudai, pai. Mudai, mete o pé, irmão. Porra. Não, não, não. Tô fazendo cuidado de atenção. Não posso ter nada com cuidado de atenção. Não pode acontecer com você, não. Não posso ter nada com acontecer com você, não, Gab. Eu tenho que ir. Não, não, porra aí. Porra, eu vou te matar, cara. Filho de uma puta. Eu vou te encher de bala. Cara, o Gab não sabe do roubo, então não é ele, mano. Ah, não, mano. É que os boatos correm aí, cara. E aí eu fiquei sabendo de um possível roubo lá no porto, entendeu? Então você não sabe de nada, não tá envolvido com isso? O que você quer de mim, irmão? Hã? O que você quer de mim? Nada, mano. Eu só quero saber como é que você tá, pô. Eu sou seu amigo, pô. Tô preocupado contigo, mano. Você tá preocupado com o quê, irmão? Você me meteu numa furada na última aí, velho. Não, mano. É que o que acontece, mano? Eu tô tentando arrumar uma grana, tá ligado, mano? E aí, tipo, eu saí perguntando aí qual é a boa que tava rolando na cidade. Me falaram dessa carga que vai chegar no porto, entendeu? Uma carga. Olha o corno. Tá precisando de ajuda? Hã? Tá precisando de ajuda, é isso? E aí, mano. Que cabelo legal, hahaha. O que é isso aqui? Esse é o maluco que ontem eu ajudei, mano? Esse é o corno. O corno? É. É. Que dedão da unha bem cortado. O quê? O dele, né? O seu. Opa. Você tá manchando o meu dedo, irmãozinho? Não, tô olhando o seu dedo do pé. Opa, tranquilo, tranquilo, mano. Você vede o pé que do pé? É a titia, mano. É ali, é ali, é ali. Tá lindo ali, mano. Pode crer, então. Valeu, obrigadão. Valeu, mano. Bom, fala. Então, mano. Mas e aí, velho? Qual é a marca do seu Juliette, mano? A marca do meu Juliette? É. Por que você quer saber a marca do meu Juliette? Cara... Fica estilo, irmão. Comprei no Camelot, tá ligado? Entendi, mano. Tem marca, não. É Oscar com 2O e 30S. Entendi. E essa blusa bonita? Você tá bonita hoje, hein, mano? Caralho. Por que você tá me elogiando, mano? Ah, porque eu acho que você tá com a roupa ideal pra ir roubar um porto, mano. Você tem vontade de roubar um porto um dia, mano? Ah, mano. Eu se eu pudesse, na moral mesmo. Entre aeroporto e o porto, ele no porto. É. Porque o porto é menor, né, mano? Sim. Aí, Cônus, você acha que esse cara não tem uma puta cara de quem vai roubar um porto, mano? Caralho, mano. Eu olho pra você e já falo assim, droga, mano. Se eu tivesse um porto, esse cara ia me roubar. É. Agora? Não, não sei do que você tá falando. Pera, o quê? Não, não. Calma aí. O que eu vou ganhar em troca com isso aí, irmãozinho? Do que você tá falando, mano? A gente nem sabe do que você tá falando, cara. Irmão, vocês tão o quê? Me metendo numa furada? Não tô entendendo, brother. Não, não. Deixa eu perguntar, por que você tava fugindo ontem do bagulho ali, velho? Qual é que era a fita? Eu? É, mano, por que você tava fugindo aí? Qual que era a fita? Você mesmo, era tu. Era tu, era tu. Era tu, mano. Não era você? Não, pera. Do cabelinho aí fudeu, né? Que o CJ não tem? O que que eu fiz, mano? Não era você? Que você que... Eu tô com o CJ do meu lado. Você que anda com o CJ da bagunzinha, irmão. No barco. Lembra do barco? No barco. Lembra que você tava fugindo dos caras de mochila verde? Caralho. É sério isso, Conan? Ah, mano. Tipo, eu não lembro muito bem do que ele tá falando, não. Mas é porque os caras me sequestrou que a gente subiu no morro deles lá e fingiu que eu era o dono da boca. Eles foram e me jogaram na praia e mandaram nadar, mano. Ah, normal. E aí, eu tava nadando e ele tava passando lá, mano. Agora, ainda bem que você falou que era você, mano. Não sabia quem que eram os caras, não. Obrigado, mano. Me salvou ontem. É... Gabi, mano, o negócio é o seguinte, mano. Então, você e sua gangue da pesada, vocês não mexem com nada ilegal, não, mano? Nunca roubaram um porto? Puxou a cá. Ah, esse é o momento que a gente... Ah, esse é o momento que a gente toma um tiro. Três capas, deitei. Quem foi, eu não sei. Ah, já vamos tomar um tiro já. Mano, você tem como matar o cuno primeiro, mano? Essa porra, cara. A polícia pode vir aqui, mano. Ah, tá. Desculpa, mano. Gabi, o negócio é o seguinte, mano. Bom, eu acho que vocês precisam dar uma relaxada numa festa, tá ligado? A gente não pode ouvir música. É, mano. Na verdade, eu prefiro escutar o barulho da K do que o barulho da música. É, faz sentido. Pesa mais o barulho da K, mano. Da música. E vocês estão falando de roubo? Não, a gente tá fazendo de roubo não, mano. A gente só quer saber da boa, mano. Entendeu? Alô, quem tá falando? Não, mano. Não tô sentindo você meio suspeito. Alô, como? Ah, entendi. Não é o Leo. Opa. E aí, beleza? O Gabi, você já ouviu pra ir? Não, eu chamei ele pra cá. Ele já passou pra bola aí, velho. Opa, Conor. Opa. Tudo bom? Tô bem, vocês? Ei, merda. Eu não tô vendo isso no cu até agora. Ah, mano. Eu vou ter que trocar de blusa lá, então. Por que vocês estão vendo? Caraca, vocês estão embrasados. Eu não tô vendo ninguém, cara. Cara, não foi o Gabi, mano. Que fita. Então foi o RC, mano. Que tá por trás do roubo do porto. E agora? O que que eu faço, chat? Caralho, mano. É o RC que tá por trás do roubo do porto, mano. Piu, o gesso? Ah, eu tenho que tirar o gesso, mano. Caramba, mano. O Gabi tá mentindo. Pô, pior que deve ser mesmo. E aí, chat? Vocês acham, mano? Avisa sobre os federais. Caralho, mano. Yeah, yeah, yeah. Come on, my nigga, we gon' go with my nigga for all of my doors in a pen. You said you was gang, but you never hangin'. I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change, RPG.